Salve, salve, galera! Beleza? Então, tô fazendo mais um vídeo aqui pro canal e hoje, gente, eu vou tá jogando com o Máscara na Cara, o Ninja da Quebrada Porque, mano, olha essa skin Isso aí é cara de assaltante Se tu ver um cara desse vindo pra você, vai ser claramente um assaltante ou um traficante de drogas, né? Mas é bem provável que vai ser um assaltante Então, você vê isso aqui? Por favor, corra, porque não é pra você ver, né? Eu acho meio estranho, mas tudo bem Pessoal, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo Bom, pessoal, como prova que isso aqui é um assaltante, ele roubou até a placa A placa do... A placa, mano! Ele roubou a placa A placa, coelho, uma placa Você roubaria uma placa? Me provar com uma aranha na sua história Mas você roubaria uma placa? Você roubaria uma placa? Polícia, prenda ele, ele roubaria uma placa Eita, ó... Tô na motinha, né? Ó... Dois caras numa moto, agora só um cara numa moto Que genial Legal... Ah, que tem... Legal Vamos ver um baúzinho pra ele Legal... Jogou Vamos ver... Nossa, velho... Que susto, parceiro Calma Calma, 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 calma Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma Eita, pega! Susto, velho... Susto, velho... Os caras estão querendo dar susto, né? Os caras estão... Estão aqui, tal, hoje, né, parceiro? Os caras estão... Vamos embora, família Nossa senhora... Papito! Chama, 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 chama que o pai tá um... Nossa, velho... Peguei com tudo agora... Opa! Opa! Calma, calma... Vamos respirar... Vamos respirar... Se for, eu explodo nós dois! Nós dois 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 três três dois dois進os! Nossa, tomou, tomou, gostoso, gostosinho, capito Largou Nossa, tomou, tomou Tomou gostosinho, ai, 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 ai Tomou gostosinho Fui Berkeley gostosinho Nossa, tomou demais agora Gente, eu sei que eu estou me gabando É raro ganhar Assim, umas fights dessas Tem que ser muito tempo Só que eu nem treino Eu só jogo, mano Tem um peixão Um chudãozinho Boa Ai, travou Muito lag Olha, a caveira está vermelha Olha que legal Tem que chegar com essa Tem que chegar com essa Vou ficar atrás da vã A vã é um bom Deve pegar a cor Vamos Calma aí Calma aí Está muito rápido Está muito rápido Calma Fica friga Está muito rápido Esse jogo Calma Calma Nossa, do céu Eu nunca cheguei tão longe Assim, velho Quem assiste meus vídeos Diariamente Sabe que eu não manjo Muito assim, não Mano Ô, botaram alguma coisa No meu café Olha Olha o que eu fiz agora Eu nunca cheguei tão perto disso E como a galera Parar Você percebe, gente A cada 10 segundos Tem alguém Você percebe Aí chegou Aí chegou Tem algum lugar Aqui Calma, gente Que bagulho está Tento Olha, entendi Eu tenho chave Mas não adianta de nada Porque, tipo Eu estou com o melhor loot do mundo Tipo Se tiver loot melhor Me falem Porque eu não Meu Deus Quero matar alguém de longe Se for de perto Você sai correndo Puxa, eu escalei a árvore, é? Acabei de escalar a árvore Sério isso? Pô, aqui tem loot Alguém morreu aqui Alguém está ali em cima Não tem como ficar nesse Só quebrar o chão Ó Nossa, velho Agora chega Você faz isso aqui, ó Pá Nossa, velho Forte Aí Consegui mais um andar Um medo Um medo De tomar as costas Só tem aqui Se eu precisar de cura Só vem um deles E algum vai ter cura Tem só o que Ah, meu Tem um barril É verdade Tem gente na cidade, velho Não sei se vocês perceberam Mas é final de partida Isso aqui não Eu tô com loot full lendário, velho Isso aqui é Melhor moço de todos Ah, é tão legal fazer isso O olho da caveira tá dando medo Vai fora Seis, cinco Quatro Três, dois Não vai aparecer Esse canto Pode tirar à vontade Não temos problemas Nenhum Quero passar assim Não dá Você vai fazer assim Nossa, tá na final, velho Tá finalzinho, velho Tem um ali Sai daqui Fecha a full box e sai Eu só fui fumar o taqueto, né Que tá tenso o bagulho, velho Eu quero ganhar Mas é mó cota que eu não ganho uma partida no canal É mó cota que eu não ganho uma partida, né Nossa, que lagada, velho Nossa, que lagada, velho Dá pra você escoitar Dá pra você escoitar Ele pulou Ele realmente pulou Ele realmente pulou Ent Um "... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tava com 33 de vida, mano. 33 de vida, velho. Velho, você é ridículo, velho. Você é ridículo. Ele quebrou, velho. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Então, até a próxima. Tchau.